MC Roda do Vale, moleque MC Roba Brisa Vai segurar Pode chamar, ras novinha Porque hoje tem festinha Bem lá no meu atlete Só pra não tirar um lazer Pena na praia que o bato Bato, bato, garoto, vai querer As bebidas dá mais cara Meu perco, exalando Redbook, vem acompanhando Pode chamar, pode chamar Pode chamar, ras novinha Porque hoje tem festinha Bem lá no meu atlete Só pra não tirar um lazer Pena na praia que o bato Bato, bato, garoto, vai querer As bebidas dá mais cara Meu perco, exalando Redbook, vem acompanhando Redbook, vem acompanhando Pode chamar, pode chamar Pode chamar, moleque É mais ou menos assim